E como é que é pessoal, Gonçalo Oxanária e hoje vamos conhecer a nova máquina topo de gama da Samsung, o Samsung Galaxy Z Fold 4. E acredita, vais querer ficar até ao final do vídeo para saberes a minha opinião sobre o futuro dos smartphones dobráveis. Este ano, no Z Fold 4, contamos com um ecrã 3mm mais largo, mantendo na mesma as 6.2 polegadas. Este aumento é muito bem-vindo, sendo que uma das principais críticas que se fizeram ao Z Fold 3 foi o facto de ter um ecrã muito estreito, que dificultava a escrita com as duas mãos. Pessoalmente, eu não teria esse problema, visto que eu pulizo sempre o teclado no modo unilateral. Já no interior temos a magia deste smartphone. Um ecrã enorme de 7.6 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, sem qualquer interrupção. Porque a câmera frontal está escondida debaixo do display, estando menos visível que a do Z Fold 3, no entanto, a qualidade continua a deixar muito a desejar. Esta é muito legal para assistir YouTube ou Netflix, e podes fazer zoom para aproveitar a área total do display. No entanto, tenho a desvantagem de fazer um grande corte no conteúdo, visto que o rácio de ecrã é bastante quadrado. Isto é tão legal! Ok. Nova Taskbar Uma das grandes novidades da nova geração do Fold é a nova Taskbar. Esta barra está agora disponível a parte de baixo do smartphone, e está sempre lá para conseguires abrir rapidamente as tuas aplicações preferidas, e conseguires fazer multitasking com até 3 aplicações abertas em simultâneo. Multitasking has never been so fast. IPX8 rating lets you take spills. IPX8 Assim como no Galaxy Z Fold 3, o Galaxy Z Fold 4 também possui proteção contra a água, estando selado nos dois lados do smartphone, e também na dobradiça, para impedir a entrada de qualquer líquido dentro do equipamento. Infelizmente, este smartphone continua a não ser à prova de areia, sendo este um dos seus principais pontos fracos. Até mesmo um mínimo grão-de-areia pode provocar danos irreparecíveis no bem-cara interior, tornando o smartphone inutilizável. Snapdragon 8 Plus Gen 1 Snapdragon 8 Plus Gen 1 está muito mais eficiente em relação ao seu antecessor, fazendo com que a bateria do Galaxy Z Fold 4 dure mais do que o do S22 Ultra com Exims, que conta com 600 mAh a mais de bateria. Durabilidade O Fold 4 aposta bastante na sua durabilidade, possuindo um ecrã interior vidro ultra fino, se bem que por cima deste vidro há uma camada de plástico, tornando possível arriscar o display apenas com uma unha. Depois temos alumínio Armor e o vidro exterior Gorilla Glass Victus Plus, que estes sim, são muito resistentes e irão proteger o teu equipamento caso deixes cair no chão. Agora a minha opinião sobre o futuro dos smartphones dobráveis. Fora estas questões de durabilidade, eu acredito que os smartphones dobráveis vieram para ficar, sendo o Galaxy Z Flip 4 o smartphone dobrável mais popular, como podem ver neste vídeo, e o Galaxy Z Fold 4 o smartphone dobrável mais avançado do mundo. E é aqui que eu fico realmente com pena de não haver mais concorrência real no mercado de smartphones dobráveis. Temos os smartphones dobráveis da Huawei, como o B50 Pocket ou o Mate X2, que não têm qualquer espaço quando estão dobrados, ou até o Mate XS2, que é um dos smartphones dobráveis mais lindos do mundo, no entanto tem a desvantagem de como dobra para fora, tem um ecrã mais frágil sempre exposto. Temos o Xiaomi Mix Fold 2, o smartphone dobrável mais fino do mundo, no entanto não está bem otimizado em termos de software. Temos o Apple Find N, que é um smartphone dobrável brutal, no entanto não é vendido em Portugal. Enfim, vocês percebem a ideia que eu estou a tentar passar. Ainda não há um smartphone dobrável que se destaque e faça concorrência real aos da Samsung. E por essa razão, a Samsung não tem necessidade de inovar, e isso prejudica-nos a nós, que gostamos de ver a tecnologia a evoluir e a andar para a frente. Mas sem concorrência, isso simplesmente não acontece, e depois temos refinamentos destes, mesmo muito pouco significativos. Conclusão. Enfim, espero mesmo que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo para não perderem nenhuma novidade, deixem também o vosso mega like para apoiar o conteúdo, que isso é mesmo importante para o YouTube recomendar este vídeo a mais pessoas. Daqui foi Gonçalo Ocean, vemos-nos no próximo vídeo.